Está aí o baixo, fazendo uma nova ligação aqui, para não ficar muito caro para o cliente, para que ele brilhe um pouco mais, para uma manutenção preventiva embaixo. Então, vamos lá. 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 Vamos botar a bateria nova para vir agora. Vamos botar a bateria nova para vir agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.